Hoje eu tirei o dia para testar o máximo de jogos de Switch dentro do Ayanel Air. E eu tenho que admitir, eu fiquei muito surpreso com o resultado. Eu coloquei ali dentro um pouco mais que 10 jogos exclusivos do Nintendo Switch, e acredite se quiser, todos eles estavam rodando muito bem. O único que eu não consegui trazer para um estado jogável foi o Luigi's Mansion 3. Esse por dentro do próprio aplicativo já fala que ele não é compatível. Eu consegui passar pelo menu, assistir a cutscene, mas estava tudo muito lento. Eu não consegui melhorar a performance dele. Um outro que está ali no seu limite entre o jogável e o não jogável, na verdade eu não recomendaria ninguém a jogar dessa forma, é o Zelda Breath of the Wild, considerado por muitos um dos jogos mais difíceis de emular do Nintendo Switch. Em muitos momentos ele fixa ali no 30, mas ele tem bastante queda de framerate, só que eu não perdi as esperanças com esse jogo ainda. Ele tem uma versão de Wii U que pode ser que esteja jogável aí dentro. É importante lembrar que eu não fiz nenhum tipo de configuração extra. Não aumentei ou diminui a resolução através da configuração da emulação, só o que eu fazia para aumentar ou diminuir a resolução era colocar no modo dock ou no modo portátil. Para quem não sabe, o Nintendo Switch, no modo portátil, a tela dele tem 720p, e quando você põe ele no dock, a tela dele vira Full HD. E os emuladores de Switch te permitem escolher se você quer jogar no modo dock ou portátil, e esse foi o único ajuste que eu fiz aqui em todos esses jogos. Tudo que eu testei aqui dentro foi por dentro do emulador Yuzu, mas atualmente existem dois emuladores de Switch, o Yuzu e o Real Jinx. Eu gostaria de ter testado tudo nos dois para comparar, mas eu não tive tempo ainda para fazer esse teste duas vezes. Minha preocupação hoje foi em testar o maior número de jogos exclusivos da Nintendo possível, para a gente ter uma ideia se vale a pena comprar um Iron Air com a intenção de jogar Switch ali dentro. E claro, essa não seria a única intenção. Você pode até falar, compra um Switch, mas na verdade ali dentro você também pode jogar jogos da Steam, você pode jogar Playstation 3, você pode jogar Xbox 360. Então rodar Switch bem assim como você está vendo na tela, é uma das vantagens que ele traz para você, dentre várias outras. Uma coisa interessante que eu percebi, testando pelo menos aqui o jogo Xenoblade 3, é que quando eu jogo ele no modo dock, em Full HD, ele estava performando melhor do que no modo portátil, em 720p. Então parece que nem sempre colocar no modo portátil vai melhorar a performance. Mas, pelo menos nos meus testes de hoje, todos os outros jogos que não performavam bem no modo Full HD, quando eu colocava no modo portátil, na resolução HD, eles rodavam super bem. Lembrando que essa performance que vocês estão vendo na tela, não tem nenhum tipo de configuração extra, não fiz nada ali dentro que qualquer outro usuário, mesmo iniciante ou avançado, não consiga fazer. E pode ser que aqueles jogos que eu mencionei, o Luigi's Mansion e o Zelda Breath of the Wild, fiquem 100% jogáveis, com um pouco mais de configuração e ajuste. Então agora, depois desses testes, se você me perguntar se vale a pena comprar um Aya Nellware para jogar Switch ali dentro, dentre outras plataformas, antes eu não tinha certeza, mas depois de hoje eu posso te falar que com absoluta certeza você vai conseguir rodar muitos jogos ali dentro. E tem um plus que eu esqueci de mencionar. A tela do Aya Nellware, ela é OLED Full HD. Então quando você joga, por exemplo, Metroid no modo dock, você vai estar jogando de forma portátil em Full HD. Uma experiência que nem o Switch OLED, nem nenhum outro Switch te oferece. E isso, para mim, é um dos principais propósitos da emulação. O primeiro propósito da emulação é a preservação dos games. Nenhum hardware dura para sempre. Então, enquanto a gente tiver software que emula aquele hardware, os jogos criados para aquele hardware específico vão ser para sempre jogáveis. Mas ele tem um segundo grande propósito. A emulação pode melhorar a experiência do jogo. Aqui no caso da Aya Nellware, como eu falei, a gente consegue jogar em Full HD de forma portátil. Coisa impossível de fazer no hardware original da Nintendo. Mas se você tiver um computador ainda mais potente, no caso do novo jogo usando o Blint 3, você pode aumentar a resolução dele para Full HD ou 4K, e colocar 60 FPS e remasterizar o jogo você mesmo. Obviamente, esses emuladores ainda não são perfeitos. Se você quer ter uma experiência fiel do Nintendo Switch, eu com certeza recomendo o Nintendo Switch original para rodar de forma fiel a biblioteca de Switch. Mas o Aya Nellware me surpreendeu e espero que tenha te surpreendido também. Lembrando que esse console portátil está disponível no site Indiegogo, tem um link dele aqui embaixo. E se você comprar ele e pedir para enviar pelo método Victoriemini, o nome aqui do canal, eles devem te enviar usando os correios brasileiros. Eu paguei R$170 de taxa no console. Não posso garantir que essa vai ser a mesma taxa para todo mundo, mas sem dúvida nenhuma vai ser mais barato do que a taxa do método de envio DHL, que é pelo menos umas 10 vezes mais caro que isso. Se você quer ver mais testes de Nintendo Switch aqui dentro, me conta aqui nos comentários, me manda ali uma lista de jogos que você está interessado em ver, ou deixa like no comentário de outras pessoas que recomendaram bons jogos para serem testados. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoriemini, como sempre, eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.